Me reza pra São Bíblia, pra Nossa Senhora e pra Santo Norte. Mas se tem alguém cantando, todo mundo canta, todo mundo dança, todo mundo soma e ninguém se cansa, pois minha casa é casa de pão. Gente, esse chão meu é inusitado. Como diz a palavra, inusitado. Quer dizer, é uma coisa nunca feita. E uma coisa também que eu farei uma vez só. Farei hoje, não farei mais, certamente. Ser mulher não é ficar na vida com a água inerte, presa. Vou falar de poesia, vou falar de música, vou tocar uns instrumentos, pouquinho. Só tô eu sozinho no palco. Esqueça a guerra e abraça o samba. O show chama-se Martinho Só, mas na verdade eu não tô só. Porque vai ser um show interativo com a plateia. O público vai fazer parte desse espetáculo. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, e o que eu quero é você. Obrigado. 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 Obrigado.